Tudo bem, pessoal? Hoje um vídeo diferente aqui no canal. Umas quatro, cinco semanas atrás, na live de sábado, sempre 21 horas, horário de Brasília, eu falei sobre The Monsters, que eu fiquei muito surpreso com o anúncio desse filme, dirigido, escrito pelo Rob Zombie, um filme familiar do Rob Zombie. Já é estranho, né? Depois ele soltou uma cena da reencenação, na verdade, da abertura da série, a série é dos anos 60, competiu com a família Adams, chegou no Brasil com o título Os Monstros. Teve uma rodagem bem curta, na realidade, na TV dos Estados Unidos. Achei muito estranho isso tudo. Só que aí existe um trailer, que na minha opinião é o pior trailer que eu vi de uma grande empresa do mercado. Porque isso que você vai assistir aqui não é um trailer de uma empresa pequena, não é um trailer de um grupo do colégio, não é um trailer de um filme universitário. É um trailer que está sendo bancado pela divisão de home video da Universal. Uma gigante do mercado, na verdade. E eu ainda não acredito nisso. Eu não acredito que uma gigante do mercado olhou para esse trailer e falou Ok, vamos lançar isso para o público. Eu vou compartilhar com vocês algumas anotações que eu tinha feito sobre esse trailer. Eu tinha que comentar sobre isso. Eu não estou assistindo mais trailer, estou assistindo muito pouco, na verdade. Nesse caso de The Monsters, como eu estava falando na live, que até eu estava curioso por conta do Rob Zombie, eu decidi dar uma chance para o trailer. E ainda bem, porque é um caso que eu acredito que é muito relevante em 2022, porque tem três teorias. Eu tenho três teorias. A primeira, de que isso é um esquema de lavagem de dinheiro. Segunda teoria, de que tudo é uma grande piada. E a terceira teoria, de que de fato isso aqui vai ser um filme mesmo, que vai chegar em setembro em Blu-ray, e depois vai chegar no catálogo da Netflix. Veja, um filme da Universal que não vai chegar no cinema, não vai chegar no Peacock, que é o seu serviço. O filme foi vendido já para a Netflix, para a adição de catálogo do serviço de streaming. É, esse trailer aqui teve um impacto maior na minha cabeça do que o trailer de Cats, para falar a verdade. O trailer de Cats era um desastre anunciado. Isso aqui de The Monsters, eu não tenho ideia. É péssimo em todos os níveis. Vamos lá. A única coisa boa do trailer está aqui. Esse logo clássico da Universal foi usado especialmente nos anos 30 e de vez em quando alguns filmes acabam emulando esse logo clássico do avião, a Universal Picture. O link do trailer está na descrição do vídeo também. Tá bom, pessoal? Eu vou aqui, vou parando e vou comentando. Também provavelmente a Universal vai acabar dando o flag no vídeo, mas vamos lá. Tipo, olha a carreira do Rob Zombie, o tipo de filme que ele faz e... Agora ele vai te contar a maior história de amor de todos os tempos. A maior história de amor já contada. Olha a precariedade dos efeitos. Tem vários problemas. Tipo, a qualidade dos efeitos, o tipo da integração e uma outra coisa que se você for olhar o trailer depois, presta atenção para o tipo da mixagem de áudio que é feita. Quanto a volume, quanto a captação sonora, é tudo horrível. Teve até um boato de que era um filme que custava 40 milhões de dólares, que eu até falei numa live. Isso aqui é absurdo. Acabou sendo desmentido. Como é que isso custaria uma grana dessas? Isso aqui é um trabalho. É um... Na verdade, não é um trabalho. Na verdade, eu ia falar um filme universitário. Um estudante universitário não faria nada disso, né? Mas olha a precariedade. No geral. Até eu imaginei que era uma pegadinha por causa disso. Por causa da forma como os personagens estão aqui proferindo suas linhas de diálogo. Que são horríveis. São horríveis. São horríveis. Se esse trailer é uma pegadinha, eu não sei com qual sentido que é a pegadinha. Isso aqui, tradicionalmente, né? O trailer faz você ter interesse no filme. Faz com que você se sinta também com vontade de pagar o ingresso no cinema pra assistir o filme. Qual é a vontade que esse trailer desperta de que esse vai ser um bom filme pra começo de conversa, né? Primeiro, com aquela pessoa que tem uma memória afetiva, que não é o meu caso, com a série The Monsters. Os monstros. E outra coisa, com o tipo de ligação que acaba sendo estabelecida. Porque tudo aqui é precário. A questão técnica. O trailer é mal montado. O trailer é mal produzido. Tem algumas coisas quanto a cores também que são estranhíssimas. Os efeitos adicionados posteriormente. Esses efeitos dos choques, por exemplo. Que são péssimos. Não, aí, por exemplo, essa frase, né? I'm gonna go, okay. O que que adiciona isso pro... O que que adiciona isso pra vontade de você assistir um filme de The Monsters? Que, primeiro, eles não te deram contexto algum. Ele já parte do princípio ali que as pessoas conhecem o que que é The Monsters, certo? Vai te falar que é uma história de amor. Mas o tipo de... De passagem que é feita... Por exemplo, olha essa transição aqui. Provavelmente uma transição, sei lá, de um Premiere Pro que devem ter usado pra fazer a montagem do trailer. Não, essa parte que é a pior de todas. Essa parte aqui é a pior de todas. Porque não, parece que assim, não tem como você ter qualquer tipo de investimento gráfico. Não tem como você ter qualquer tipo de investimento pra CGI posterior. Dá ali um... Aumenta um pouquinho a velocidade do vídeo. Aumenta a velocidade da rodagem que você vai ter um efeito... Qualquer. Nossa. Olha isso aqui. Tô falando, não tem como não ficar pensativo com isso. Olha o tipo de composição que é feita do personagem do Herman com a grama. Você sente a vibração desse verde aqui? Desse verde maravilhoso do Rob Zombie? Aí que eu falo. Isso aqui é um trailer piada. Isso é um trailer piada. Isso aqui não tem como ser... É inacreditável que alguém deu o ok de uma empresa como a Universal. Ok, vamos publicar isso aqui porque as pessoas vão se interessar no filme do Rob Zombie. As pessoas vão se interessar nessa história de amor do Rob Zombie a partir desse tipo de cena. Não, e aí tem aquelas coisas que são encenadas, teatrais, com essas composições, tipo... Esse tipo de efeito aqui, né? Se tem uma coisa que eu sei, é que o resto do mundo se derrubou. Assim que você... Vem, meu irmão. Parece que a Miss Lily está realmente em amor. Oh, vamos lá. Você sabe, e eu sei, que nós temos que sair desse bozo Herman Munster. É um trailer que ele está muito mais sustentado no camp, quem sabe, de mirar no brega, propositalmente brega. E que não acerta nesse propositalmente brega, pra falar real. Ele te gera, quem sabe, até um vale da estranheza pelo tipo de personagem que você tem aqui. E aí, a seguir, eles vão colocar essa abertura original que eles tinham lançado, Inicialmente eles tinham lançado a forma com que o Rob Zombie recriou a abertura original da série. E até ali tudo bem, até ali parece que é um tributo mesmo que está sendo feito. E aí isso vem com esse tipo de coisa aqui. Aí você tem a reabertura da série com... Essas cenas bem convidativas pra que você assista o filme. Com a trilha também, né? Então assim, se você viu um trailer pior que esse, de uma grande empresa do mercado, que aí tem uma diferença. Eu tô falando aqui de uma empresa do mercado que tem braço de distribuição no cinema, que é a Universal. Me mostra um trailer pior que esse. De verdade. Cats é um trailer horrível. É um desastre anunciado. Isso aqui nem serviu pra empresa, né? A empresa jogou pro catálogo da Netflix. Então ela até tomou uma posição cômoda de, ah, plança em Blu-ray mesmo. Depois coloca no streaming e é um projeto do Rob Zombie. E aí o que que adianta você trazer a trilha? O que que adianta você trazer essa reencenação, né? Que isso poderia vender o filme. E eu acho que quem tem qualquer tipo de carinho por The Monsters deve tá chocado com o que foi apresentado aqui. Não tem como ser diferente. Olha isso. Não, essa cena aqui... Por isso que eu falo. Tem a teoria da conspiração, né? A teoria da conspiração que isso é uma pegadinha. De que isso aqui é uma grande piada com a cara do público. A cena final do trailer é essa, né? Pô, eu acho que... Né? O efeito, esse efeito que você ouviu. Dependendo de um programa, sei lá. Programa do Ratinho, programa do Rodrigo Faro. Faz todo sentido. Né? Pra um trailer de um filme. E a história é a seguinte. A história de Monsters é que... A Universal lançou esse trailer. O trailer, obviamente, todo mundo estranhou. Eu estranhei o trailer, falei na live. Não acredito nisso ainda. E ela não aproveitou pro seu próprio serviço de streaming. Jogou pra Netflix. Vai lançar em setembro, em Blu-ray. Eu vou fazer a crítica aqui pro canal. Mas esse é um caso que é inacreditável. É o pior trailer que eu vi na minha vida. É o pior trailer que eu vi na minha vida. Se você conhece algum trailer que pode competir com o de The Monsters, me mostra, por favor. Porque isso aqui é um negócio absurdo. É muito ruim. É mal feito. É mal montado. Captação sonora tá péssima. Aquele jogo de cores, por exemplo, da questão da grama é horrível. Vamos ver juntos isso aí. É horrível. É horrível. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.